Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, Eurotruque, último domingo eu trouxe o Eurotruque Modo História e dessa vez eu trouxe o Modo Online, cara, vocês vão ver o Modo Online, aí vocês vão deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, qual você quer ver no próximo, Modo Online ou Modo História, que é lá, Modo História não, que é o Modo BR, vários Mods BR, demorou? Esse aqui é o que eu usei o caminho que eu vou usar agora, demorou? Só um pouquinho de spoiler no início, mas já vão direto pro vídeo, demorou? Já deixa aquele like, escreve no canal e ativa o sininho e vambora pro vídeo. Mas Duisburg, mano, deve ser a cidade top, tio, vambora, vamos levar essa carga pra lá. Mano, olha o tamanho da minha carga, tio. Você é louco, mano, eu tenho que pegar a carga aqui, velho, eu não sei se eu tô entrando no lugar certo, velho, pra cá mesmo. Aí, aqui, aqui. Vou falar logo, hein. Vou pegar o motor, pá, certo, eu tô indo pra recarregar a sua carga, tá. Tá carregando minha carga aqui, mano, só um segundo. Aí, velho. Pronto, pronto, carguinha já tá de boa. Pô, mas a gente podia ter deixado de dia, né, mano, a gente tá... Não tem como não. Não tem como não. É, pra todo mundo que tá assim. Nossa, mano, aí que abre, vamos embora. Todo mundo tá com a carga lá pra cima, Duisburg? Pera aí, deixa eu marcar aqui Duisburg, aqui. Qual a empresa de Duisburg, tu sabe? É, onde que eu vejo mesmo? A PTF6. Tá. A empresa NBFC. Pode crer. NBFC. Nossa, o lugar mais zoneado. É o lugar mais zoneado, velho. Ah, guarda lá, o melhor local do mundo, velho. É, vamos lá, vamos lá. Pode ir, vai. Ah, o GPS tá falando pra mim onde que eu tenho que ir, tá de boa, vambora. É, vai lá, puxa o bom aí. Vou puxar, vou puxar, hein. Ô, mas o João vai ficar no último aí, mano, que ele é abonogado, velho. Nossa, quase que eu bato, velho. Já aí. Aí não tem problema não, aqui não tem problema não, porque o bagulho é sem negócio, entendeu? É, sem índice, cara. Cuidado aí, mano. Eu tô aqui de primeira pessoa, tá ligado, tio? Vambora, já tô dando certo aqui. Safe, safe. Caralho, olha só a merda que vai dar, velho. Olha o Gustavo. Tem quantos aqui? Tamo em quem? Seis caras levando caminhão? Nossa, velho. Caralho. Já tem que virar esquerda, eu acho. Fala, mulher. Já levei uma placa ali? A mulher não tá falando pra mim, não. Será que eu tenho que marcar no GPS agora? Ela pode, ela... Não, tipo, tá aparecendo um bagulhinho vermelho aí pra ti, tá ligado? Mas tem como você configurar a mulher pra falar também, tá ligado? Ah, então, pô, agora quebrou aí, mano. O próximo sinal eu boto. Calma aí, vai indo. Para aí, não consigo me atender a calçada aí, pô. Ah, não, agora... Vamos fazer trânsito aqui, mano. Não, não, não. Já vão bater em mim. Pra mim, a mulher já tá falando, porque eu já te vejo já, tá ligado? Tá, tá. Calma aí, que deu travada aqui, que o cara parou do nada, tio. Eu vou aproveitar, vou aproveitar. Batendo no meu carro, já sabe, hein, mano. Pra apagar. Vamos embora aí, tiozão. Vira pra esquerda aqui, ô... Pô, tá me tirando esse cara aqui, mano. Vai, vai, vou virar aí. Vira, vira, vira. Pô, o cara aí, o abatedor aí, mano. Tá de carro aí, mano. Quem não vai na frente, esse porra? É. Vou continuar virando aqui, mano. Caralho, o tamanho das cargas, velho. A gente tá levando munição, mano. Munição, hein. Levando munição lá pra favela, velho. Caralho, velho. O foda é que aqui... Ué, mano, pra mim isso aqui tinha trânsito, mano. Eu pensei que eu tinha pegado o servidor correto. Não, o concreto é o... É o outro lá. Pode crer, pode crer. Vambora, vambora. Ó, cuidado que agora, mano, qualquer probleminha, você já sabe, né, tio? É, velho. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Tem que ficar na faixa certa, ô, 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 ô. Vambora, vambora Não vai errar não, hein, mano Olha que eu tô logo atrás de ti Não vou confiar nesse cara, não Eu vou dar uma olhada no GPS daqui a pouco Minha mulher do GPS não quer falar pra mim, não Olha isso, olha isso, cara Tem um barbeiro na minha frente, mano Cuidado aí, eu tive que frear Porra Foi mal, foi mal, eu tive que frear O barbeiro tá comendo tudo ali Mas não é porrada, não é mal O jogo é bonito, hein O jogo é bonito pra caralho Olha o caralho, olha o caralho Acabação Não dá pra falar, ah é, mano Dá pra falar com os caras quando passam, né Nossa senhora, velho Esqueci, ah, eu tenho que virar a direita Valeu, trouxa Caralho, só um dos ouvidos Falou ou só um do microfone de alguém Vambora, vambora Falou, depois tinha um cara aí, o cara Fica puta, mano Caralho, eu vou gostar muito Não entendi, foi porra não que você falou Mas é isso aí O cara tá na minha frente aqui É barbeiro, hein, mano Já fica esperto aí Eu não sei se ele vai chegar até o final Tá legal Olha o cara vindo na esquerda aqui Ah não, tá Acho que tava vindo alguém Ah, tem um cara lá na frente É, cuidado Cuidado pra caralho Porque às vezes o nego quer ficar batendo Ah, tá legal Já passei por muito disso, mano Muito, muito O cara vai e joga na tua frente Fica esperto, mano Cadê o cara do carro, mano? Passa na frente aí, mano Passa na frente, passa na frente Cadê? É que ele tem limite de velocidade, né? Eu não sei se ele tá conseguindo É impossível, mano O carro dele deve estar passando já Eu já tô no limite de velocidade já, tá ligado? Deixa eu ver qual o limite de minha velocidade É, já tô quase 100 aqui, velho É 110 É 110 o limite Ah, sim Valei, seus braços Meu Deus de novo Ah, vou cortar vocês aí, mano Esse cara aqui tá mó ler na minha frente Então corta o ti também, então, então É, então vai Cadê? Pô, mas vocês tão sem carga, tipo? Vocês tão tão rápido assim? É a minha coisa mais... Ô, 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 o cara O cara fechando, mano Oxi Para de fechar aí, irmão Os caras gringos, caralho Eu tô fechando aí, velho Ó, tá a réu, man Ó, tá a réu Caralho, cara louco Olha aí, os caras me passando, velho Ó, pô, dentro aí Ó, vocês não pegaram a mesma carga, tio Tá aí o cara aqui, mano Tô sofrendo, velho Ó, até o golzinho passou de mim, velho Cara, eles ficam se jogando Ficam se jogando pra frente da gente, tá ligado? Esses caras tão com carga pesada Apesar dessa carga, esses caras aí Tá com tempo de preparação, né? Calma, calma, calma aí, lobão Calma aí, lobão Tem ninguém aqui, não Vou ter que virar pra esquerda aqui, velho Que carga é aquela ali na frente de nós, mano? Tem dois caras, tão junto Sou eu, sou eu Eu e o Sarac? Não, não, não O... Transporte UK King Hello King, hello King Não é louco, mano Não é louco, mano Não é louco, tio Tem que virar aqui, mano Tem que virar aqui Foi mal Fechei Caralho, parei sem querer OUTA PURRA! Foi mal, foi mal, foi mal Eu fui olhar pra trás, velho Foi sem querer O outro passou reto Ainda bem que o pneu de borracha, fi Nem fez nada Caralho, subiu no canteiro ali, velho De ferro Vamos esperar aí, ô Sarac? Calma aí, calma aí, rapidinho Calma aí, rapidinho O cara tá atrás aí Ué, mal é estranho, mano Ah, entra no caminho errado Puta merda Eu tô acostumado a dirigir no Brasil Eu tô agora na Alemanha, velho Olha o outro na contramão, velho Isso é louco Vou virar aqui De boa, de boa Você não me ensinou, será? Aí, 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 aí Pode ir, pode ir, mano Ixi, eu vou ter que passar você Corta não, corta não Fecha não, mano Ô, louco, velho Calma aí, cara Tive que parar o caminhão O cara fechou aqui, velho Ô, ô, ô Olha lá, mano Os cara cortando do nada Subindo no local de pedestre, velho O cara tá levando nada, mano Agora que eu tô vendo Tá vazio, velho Sabe eu tô levando a carga, é? É, cara aí Puta merda, velho O cara parou aí no acessamento Esperamos aí, pô Se der, cabelo Mas, que que adianta Você tá levando papel aí, né Tô levando carga, né Tô levando armamento Tá pesado aqui, velho Falou aí, falou aí, velho Que boa, mano Compra o caminhão melhor aí, pelo favor Deu nem graça, hein Passar por vocês, hein Vocês tem que entender que a física é a seguinte O caminhão mais pesado desce mais rápido, tiazão Que que é isso aí, mano? Caralho Olha o trio elétrico aí, mano Capô, cara com o trio elétrico lá do outro lado Fiquei de vizinha eu, né Não ultrapasse a velocidade limite Não ultrapasse a velocidade limite, mano Não tem como E eu vou fechar, mano Não vai tentar me passar não, tia Tentar me passar eu fecho na cara Na real, mano Na ladeira no caminhão tem freio não, tia Só olhando só o retrovisor só Só quero ver quem vai tentar passar aqui, vai Já vi que alguém encostou lá, hein Não no retrovisor eu vi, hein Não pegou... Não, calma, calma, tá de boa Ninguém vai passar agora não, tia, vou fechar Caralho, por que que meu caminhão tem coisa de natal, mano? Que isso, velho? Tem um negócio de natal aqui, velho, no meu caminhão Pra mim tá normal, pô Deixa eu fechar aqui pro lado de cá rapidinho, mano Que tem muita gente na minha frente aqui, velho, por favor Você que tá aí na... Você que tá aí na esquerda aí foi mal aí, velho Eu só tô só... Tô vendo o que aconteceu aqui, velho A luz à direita ali tá ficando mais forte, mano Deixa eu ficar aqui no meio aqui, certinho Porque aqui é o local certo Eu vou fechar, hein, mano, se eu ver Olha o cara passando aí, olha os caras passando aí, tipo Alô! Boa noite! Meu Deus do céu! Calpita ali, velho Deixa eu vir pra cá, calma aí, pita, rápido Não vai passar não, tia A mulher tá falando pra mim continuar à esquerda aqui, velho Então... Ih, é um caminhão, caralho, velho É Coca-Cola, caralho, Coca-Cola É, ué É Natal, mano, é Natal, é Natal Hello, my friend! O cara tá chamando a mecânica Vai lá, vai lá, vai lá Vou deixar eles passarem, vou passar, passa aí Não, vou passar, vou passar, vou passar Tá tranquilo Hello, my friend! Os caras não respondem não, velho Que isso, velho Tem que dar a buzinada, entendeu? Os caras mal educados, tia A buzinada é fraca, mano Passa aí na minha frente aí, caralho Calma, pô, aí eu vou fazer o caminho mais longo Ah, vou buzinar Ah, ele responde as buzinas, né Os bandos de cabaços do caralho Fala com o cara e ele fica mudo, ó E depois continua a frente Ixi, olha ele o rebocador, velho Hello, Souza! Siga em frente É Suaza, caralho Não, pensei que eu era Souza, mano Aê, aê, boa, vai lá, vai lá Ih, tem que virar aí, mano Vai, vai, vai Oh, um, um Tá louco, mano Ah, caralho Tem que virar aí, tem que virar aí Nossa, aí você meteu louco, hein, mano Quase que eu bato, velho Cuidado aí, vocês baterem na carga aí, mano É armamento, velho Armamento, porra, vai explodir Cuidado, é, se vocês quiserem morrer aí, o Rambo tá aí atrás, tio Caralho, tá escurão, mano Porra, a gente foi burra, a gente pegava de dia, velho Aham Tá, não tá tão longe, não, do local da entrega Mas aí, na moral, velho Eu sou mais dirigido no Brasil, velho Essas estradas aqui é mó pai, velho É O Brasil é muito certinho, tá ligado, mano É, vai passar nos buracos, é, velho Tipo, quase quebrar o carro na descida Aqui não tem morro, olha isso Estradas tudo perfeita Ô, 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 ô Faz quebra de asa Vamos fazer quebra de asa Como assim? Quebra de asa, quebrar a asa, entendeu? Sabe fazer não? Tem galinha Hello, my friend Bela música, bela música Eu sou argentino Eu sei, ele é da onde, mano O cara não responde, eles falam e param Tomei multa Parabéns aí, velho Tô até passando o sinal vermelho, né? Não, não pode, a velocidade, o limite Boa, Timos Chega mais perto aí pra eu te mostrar como quer quebrar asa O problema é que a minha estabilidade está no máximo, né? Então, não sei se... Não, não, você vai virar pra esquerda direita rapidão, né? Não, não faz isso não, mas você vai cair Já era, tio Vou botar o tonhão, hein? Eita Que que é? Que que é? Tem polícia aí? Eu vou botar o tonhão, ó Eita, caralho Fui olhar pro lado, quase que eu bati, velho Nossa, o outro, mano Ele não sabe se vai ou volta, velho Cara, o cara tá 200km por hora na curva, velho Cuidado aí Que é piloto, porra Ai, acho que esse cara nunca vai contratar nós pra levar arma, velho Atenção Tá chegando, hein, tá chegando, hein, mano Agora, agora não Agora é o problema aqui Agora é o problema aqui Cara, eu quero ver como é que eu vou posicionar esse caminhão, velho Eu nunca peguei caminhão duas cargas, não é assim Agora é melhor ficar junto que o bagulho vai ficar tenso aqui agora Tu vai ver Cuidado aí, carro Vou ter que virar pra cá rapidinho, mano Fechar você aí, calma aí Passa pelo outro lado, passa pelo outro lado aí Passa pelo outro lado Calma aí, rapidinho, rapidinho Tem que vir pra cá rapidinho Passa pelo outro lado aí Ah, não tem ninguém não Ah, não, tem gente pra... Nossa senhora, meu FPS Ixi, eu vim pra cá, eu vim pra cá rapidão Ai, carai Que que eu encostei, mano Não encostei nada não, tio Nossa, tô vendo que o FPS vai dar uma caída aqui, né, velho É, rapaz Não, olha que a gente não pode tomar cheio não, mano Olha que a gente não pode tomar cheio não, mano Crachou Crachou pra quem? Crachou, nossa Só travou, só A gente não pegou o batteio, mano Se a gente tivesse pegado, meu parceiro Para aí, isso, exatamente Tem que observar Qual a tela, né Parece que eu tenho que ir agora Tem que virar a esquerda ou a direita? Esquerda, você tá na parte errada GPS, tá 35 voltas Indo pra direita e esquerda ao mesmo tempo? Vai tomar, vai tomar Vai tomar multa E como é que eu vou virar agora, mano? Já era Eu não sabia pra onde eu tinha que virar Vou dar seta já Calma aí, eu vou dar seta aí Ô carrinho Cuidado aí, mano Cuidado aí, eu vou virar a esquerda, hein Meu Deus do céu, meu montão Eu tenho que falar no rádio, né, mano? Fala aí, rapaziada Bom dia aí pra vocês aí, mano Boa noite Fazer umas entreguinhas Trazendo a arma pro pessoal aí, mano Aí, bril, 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 bril Vai, mano, vai, ô carrinho branco Fica aí, parado, tio Senão você vai tomar Meu Deus do céu Você vai tomar, mano Se você vier pro meu lado Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É nóis, é nóis, rapaziada Armamento fresquinho Chegando na cidade Vambora, vambora Aí tem que virar a esquerdinha aí, mano Dá mais uma setinha Aqui é só uma mão mesmo, né? Não, duas Então eu tô na contramão Acabei de tomar uma multa Caralho Multa de contramão é foda, hein, mano Ih, vocês viraram no lugar errado aí, mano O meu é na... É aqui? Ah, não É aqui mesmo, é aqui mesmo Caralho, mano Não, não, tô aqui, tô aqui Tá correndo Calma aí, mano Você bateu? Você tá batendo na trajeira do meu caminhão aí, velho? Tô na vez Ah, se tiver danificação de carga É com o pessoal Que isso, meu caminhão tá na metade, mano De dano Eu nem bati, hein Ah, não, bati na vez Ixi Eu sou o máximo Não tem como eu estacionar assim Eu sou o máximo Onde eu devo colocar? Você não é o máximo Você não é o máximo? Você não é o máximo? Ixi, mano Os caras não tão acreditando no potencial, não Deixou eu estacionar de ré, não, velho Vó pai Eu tenho que ir de frente Coisa mais fácil que tem Calma aí, mas talvez É, que tá quase todo mundo juntando Aí, aí, ó Certinho, certinho, certinho Estacionei, pá Vou entregar Desligando o motor Vamos descarregar o reboque Satisfatório, velho Não sei porquê Satisfatório, tá vendo? Não é o máximo Isso não é o máximo Eu perdi 128 de XP Porque teve dano no reboque O carro aí bateu em mim, certeza O que é desse carro aí? Dá um papo já, velho Ô, John Dá a meia volta de novo Senão tu vai ficar muito na frente Aê, aê, mano E agora? A gente volta? A gente fica? Não sei Quer voltar? Meu caminhão não quer ligar, mano O motor tá mal funcionando Vai na... Tem que ir na mecânica lá Nossa, velho Cara, sabia que esse carro Ida fazer merda, mano Cadê onde que ia ter que marcar, velho? Conta aí, ó Eu Aquele cara lá dos verdinhos Tá lá na piscina esperando Que cara? Ah, tá Fala Fala aí, rapaziada Tem braços dele aí? Fala eu, rapaziada Sou eu, cara Eu sou eu Fala aí, fala aí Sou eu do Gringo Sou eu, fala aí Fala aí, fala aí Fala aí, eu Fala aí, eu Ele é amigo Ele é comigo, ele é mano Ele é amigo Ele é mano, please Ele é amigo Eu sou a Argentina Eu sou ele Ele é namorante Eu sou ele ele é moleque O que é você? O que é que a gente vai fazer agora? Voltar ou não? Você que decidiu Quer voltar? Vamos voltar Deixa eu ver a carga que tem aqui pra gente voltar então É, mercado de carga Osnabruk tem Ah, tem uma pra Dortmund Dortmund, é pertinho daqui, velho Acho que dá pra meter essa Vamos embora então É, a empresa é a Transnet Será que eu vou ter que virar o caminhão pra caralho Nossa, tô na contramão aqui, velho Calma aí, calma aí I know the star, you fade away Afraid I'll hate me sad to say When I see you And now Where are you now Where are you now